Depois de algumas dúvidas se Christopher Levy, o filho mais velho de William Levy, ainda estava namorando, agora podemos confirmar que sim, continua o namoro. Vem no vídeo de hoje conhecer quem é a sortuda, ou seja, a nora de William Levy, que olha, é linda demais. E claro, a altura aí de Christopher, o filho mais velho de William Levy, que atualmente está com 15 anos. Então vem comigo conhecer mais sobre essa moça e também saber sobre esse relacionamento e algumas fotinhas que tem os dois juntos deslumbrando o amor. Vem comigo então! Eu amo o Brasil! Salve meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a esse vídeo novo aqui do canal GugaTube, que tem sempre o melhor conteúdo todo o tempo. E hoje vamos falar então de Christopher Alexander Levy, o filho mais velho de William Levy, junto com Elizabeth Gutierrez. Pois bem, há alguns meses atrás, né, eu havia postado um vídeo aqui no canal falando, né, que Christopher Levy havia anunciado, né, anunciado não publicamente, mas assim, foi descoberto, né, através dos seguidores e tal, que ele estava namorando. Conte-me uma coisa, porque, acuérdate, quantos anos já que estavam com William, hace quantos anos que se conhecem exatamente? O sea, 16. Sí. No. Éramos uns niños. Éramos uns niños. Éramos uns niños. E a vida nos mudou, nos mudou, e houve ajustes, houve um pouco de tudo, sabe, que tivemos que, e assim seguimos, mas assim seguimos ajustando-nos nas adversidades, mas eu acho que o mais importante é a admiração e o amor que podemos nos ter. Depois de um tempo, né, no perfil dessa moça, sumiu as fotos com ele e também, né, não se tinha mais informações sobre o namoro. Porém, agora tem mais algumas fotos dos dois juntos, né, inclusive Christopher postou em seus stories também uma foto com ela, que se chama Avery. Não sei se é assim que se pronuncia ou não, né, mas no perfil dela também tem algumas outras fotos que aparece Christopher. Então, ao que tudo indica, estão juntos. Vem comigo saber mais, então já deixa seu joinha nesse vídeo, não esquece, já chega clicando no like, pessoal. É muito importante, te peço, por favor, clica no like. Depois inscreva-se e ative o sininho de notificação, para você não perder as novidades de nenhum vídeo novo. Sempre quando o canal postar um conteúdo novo, vocês serão os primeiros a assistir. Então se... Então inscreva-se e ative o sininho já, não perca tempo. E quero te convidar a ser membro do canal. Quem é membro, olha, em dezembro agora todos os membros ganharam um calendário como esse. Todo mundo que é membro ganhou. E a gente sorteou um brinde exclusivo, que é esse aqui, ó. É um relógio com um porta-treco, né, que você pode colocar suas canetas, o que você quiser aqui. E esse relógio, né, que inclusive, olha, vai a pilha, então você pode colocar na parede se quiser. Ou deixar aí na sua escrivaninha. Super relógio que foi sorteado. A ganhadora foi a Juliana Matos, que é membro do canal também. Então se torne membro que todo dia 20 de todo mês tem sorteios de brindas. Como esse relógio, xícaras de William Levy e muitas outras coisas personalizadas. Então se torne membro já e não perca mais tempo. Concorra a brindas todo mês. E agora em fevereiro a gente vai mandar o presentinho. Igual se fosse um calendário, mas é outro presente, outra lembrancinha que todos os membros vão ganhar. Então se junta ao clube de membros e não perca mais tempo. Bom, vamos falar hoje então de Christopher Alexander Levy, né. O menino aí, filha do William Levy, que nasceu em 2006. E foi o primeiro filho do casal, de William e Elizabeth. Já passaram por tantas coisas juntos. Inclusive Christopher começou sua carreira já desde pequeno, né. Quando era bebê ainda, ele participou da novela Acorralada. Onde William e Elizabeth também faziam par... Trabalhavam juntos, né. Eles eram irmãos nessa novela. E Christopher, já pequeno, fez parte dessa história como neném, né. O filho da protagonista. Então já desde pequeno, seguindo os passos dos pais. Foi crescendo e tal. Foi se descobrindo no beisebol, né. Que é o esporte que ele tanto ama. Levy mesmo falou que no passado ele também queria ser jogador de beisebol no futuro. Porém, então, ele resolveu entrar no mundo artístico, na televisão e tal. Porque uma ex-patroa dele havia falado que tinha uma beleza muito grande e tal. Que deveria investir em ser ator, né. E foi aí que ele então mudou de ideia e desistiu do beisebol. Mas a paixão continuou dentro dele. Prova disso que seu filho saiu tal qual o pai, né. Lindo, bonito, inteligente e jogador de beisebol em número 1 lá dos Estados Unidos. Então o Christopher já há muito tempo treina beisebol. É campeão de beisebol. O time deles várias vezes ganha. Porém, em 2020, né, pessoal. Durante a pandemia, Christopher estava andando num parque, né. Com um carrinho de golfe. Junto com duas amigas. Duas ou três amigas, algo assim. E o carrinho acabou tombando. Então o Christopher teve que ser transferido a um hospital de helicóptero. E passou, né, durante um... Cerca de um ano depois, passou por três cirurgias no joelho. Então assim, ele ficou muito tempo em casa sem poder se movimentar. Sem poder fazer o que ele ama, que era o beisebol. Ficou somente em casa. E até o Levi deu uma entrevista e falou que tinha medo que ele não voltasse a jogar o beisebol que ele tanto ama, né. Porque ele precisava se recuperar e tal. E cada vez que achavam que ele tava bem, precisava fazer outra cirurgia e tal nos joelhos. Então, por sorte, agora, né, ele voltou ao beisebol com tudo. Já, inclusive, Elizabeth e William já postaram que ele foi campeão esse tempo atrás. Um mês atrás, mais ou menos. Foi campeão de uma partida. O seu time, né. Então, que bom que ele está de volta. Mas, como o cara é lindo, bonito, inteligente. Jogador de beisebol. Filho de William Levy e de Elizabeth, que é o quê, né. Tudo de bom. E também já tem 15 anos. Já é um homem, praticamente. E está namorando. Com uma moça chamada Avery, né. Até no perfil dela ali tem algumas fotos que estão vendo agora. Umas fotos que aparecem ela com o Christopher, né. Mas, assim, não tem nenhuma foto dela na família ainda, né. Com o sogro, com a sogra, né, e tal. Com a cunhada, aquele. A princípio, nada. Por enquanto, só isso, né. Essas fotos ali que mostram que os dois estão juntos mesmo, né. Tendo um relacionamento aí. Talvez o primeiro amor, alguma coisa assim. Não sei. Mas, Christopher, com a beleza que tem, né. Não ia demorar muito mais, não, pra achar uma namorada, com certeza. E a moça também, né. Ela é muito, muito linda mesmo. Bom, e Elizabeth Gutiérrez também postou uma foto, né. Que ainda era do Natal, né. Do Natal que eles passaram em família. Como aqui no canal a gente já anunciou. Levi passou o Natal com a família. Com Elizabeth, com os filhos. E também, né. Com a mãe dele, a Bárbara Levi. E com o Coquitabana. E Elizabeth então postou uma foto dos seus filhos do Natal, né. Tem uma foto que aparece a família inteira unida. Vocês estão vendo agora. Que é toda a família unida no Natal. Mas Elizabeth postou uma foto somente dos filhos. Também nessa árvore de Natal. E escreveu o seguinte, olha só. Sou a mais sortuda por ser a sua mãe. Amo vocês para sempre. E marcou o Christopher e a Kaylee, né. E essa foto contou também com o like do pai, o William Levi. E na última quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. O William Levi postou um story, né. Mostrando a lua, o céu. Aí no entardecer, né. E colocou a música ali. De Alfredo... José Alfredo Jimenez, né. Deja que salga a luna. Então, postou esse lindo story, né. Mostrando aí essa lua. O Galã, ele é apaixonado por pôr do sol. Pela lua e tal. Sempre que pode, ele posta stories, né. E agora, ele tá bastante ativo em seu Instagram. Tá muito, muito contente, né. Com o sucesso da novela Café, Corona da Mulher. Que está fazendo no Netflix. A novela, que foi feita pela Telemundo e pela RCN Colômbia. Foi um fracasso da audiência nas emissoras, né. Tanto na RCN como na Telemundo Estados Unidos. Porém, no último dia 29 de dezembro, né. De 2021. A novela estreou no Netflix em toda a América Latina. Em países que falam a língua espanhola, né. E foi grande sucesso. Tipo, Colômbia ou Espanha. Tá no número um dos mais assistidos do dia. A novela está em alta em quase... Praticamente todos os países que ela estreou. No Brasil, ficou em top 7, top 4. Agora, estava até ontem, né. No hashtag 2. Dos mais vistos do Netflix. Grande sucesso, com certeza. E isso anima muito o Willian Nevy. Isso, com certeza, deixa ele muito mais animado. Por isso que ele postou tantos stories. Inclusive, postou esse story de Feliz Natal, né. Que eu vou mostrar pra vocês novamente agora. Provando, né. Que ele está muito mais animado com o sucesso da novela. Minha gente, quero... Primeiro que nada, quero desejar-lhes um ano cheio de felicidades. Salud, sobretudo. E de muitos êxitos. E segundo, quero agradecer-lhes todo o carinho e apoio que nos han brindado. Em Café com Aroma de Mulher. Em Netflix. Em toda a Latinoamérica. E em Espanha. Porque esse êxito foi grande pra vocês. Me manda um beijo. E o melhor para este ano. Que eu não os bendiga. Pois é, Levi estava bem distante das redes sociais, né. Não atualizava nada. Não postava nada. Inclusive, os fãs estavam falando, né. Que Levi não lembrou de ninguém. Ele desejava Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E depois, né. Que ele, com certeza, se empolgou com o sucesso da novela e tal. Né. Porque faz muito tempo, assim, que os filmes e novelas que ele fez estavam em alta. Né. Ele gravou em Braços de um Assassino em 2018. E estreou em 2019. E não ficou em alta. Infelizmente. Então, assim. Ele ficou muito desanimado por isso. E agora, com certeza, reanimou muito o seu ânimo. Está muito mais contente. E por isso, graças a Deus, vem mais stories por aí. E agora, em janeiro, né. Ou melhor dizendo. Estava previsto agora para janeiro. Para ele iniciar as gravações da minissérie A Ilha. Que ele iria viajar aqui para o Chile. Né. Na ilha de Páscoa. Para gravar a minissérie La Isla. Que já está tudo certo. E tal. Para a história e tal. Já para as gravações. A princípio, era para iniciar agora em janeiro de 2022. Porém, né. Uma fonte próxima. O Eliane Levy afirmou para uma fonte minha. Algo assim. Que as gravações vão iniciar apenas em fevereiro. Não agora em janeiro. Foi adiado novamente para fevereiro. O início das gravações da minissérie A Ilha. Eu vou atualizando vocês aqui no canal. Sobre isso. Sobre as gravações dessa minissérie. E quando vão iniciar. Porque a princípio, era para iniciar em dezembro. Depois, foi adiado para janeiro. Diz que seria agora começo de janeiro. E agora, já recebeu uma informação ali, né. Um amigo do Levi afirmou ali. Que é apenas em fevereiro. Que iniciarão as gravações de La Isla. O novo projeto que o Eliane Levy gravará no Chile. Ao lado da atriz Aislinn Derbys. Certo? Então vamos aguardar mais informações. E também, com certeza, agora que ele está mais animado. Com o sucesso da novela e tal. Com certeza, nessa gravação. Ele vai postar vários stories, né. E aqui no canal, a cobertura completa das gravações, os bastidores e tudo. Da minissérie La Isla. Vocês vão ter tudo completinho aqui na íntegra, tá certo? E legendado, claro. Para quem não entende espanhol, tudo bem? Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero o seu comentário. Você já assistiu a novela Café Coroa da Mulher? Ou está assistindo essa versão nova? Comenta abaixo o que você acha disso. Você gostou dessa nova versão? O que você achou, principalmente, da protagonista Laura Londoni, que faz a gaivota? Gostou ou não? Quero o seu feedback, tá bom? Deixa seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe o canal para seus amigos. Vamos crescer juntos. Lembrando que agora, em janeiro, está de volta as novelas aqui no canal. Vamos passar a novela Cuidado com o Anjo, a partir do dia 22 de janeiro, ao vivo. Os capítulos, né. Um capítulo por noite, todos os dias, às oito e meia da noite. O legal de passar a novela é que você pode comentar no chat ao vivo com as pessoas, né. Interagir sobre os capítulos, sobre o que está passando na novela ao vivo. Então, a partir do dia 22, espero vocês no Cine Guga Tube com a novela Cuidado com o Anjo. Apenas, né, a história de João, Miguel e Malu. Tudo bem? Deixa seu like, seu comentário e se torne membro. Se você quer ganhar mimos como um calendário desse e muitas outras coisas. E sorteios, gente. Como desse relógio que a Juliana Amados ganhou agora em dezembro. Olha só. Já pensou? Então, você pode concorrer a muitos sorteios e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. É só você clicar no botão de se tornar membro e ser membro. Seguir o passo a passo é simples, fácil e é seguro. É um sistema completamente seguro, tá certo? E pronto. Já estará concorrendo a brindes e também tendo benefícios exclusivos aqui no YouTube. Um beijo. Fique com Deus. Beijo na família. Se cuidem e se comportem. Muita saúde e muita paz. Obrigado pelo carinho de sempre. Maratune os vídeos antigos e também não percam os vídeos novos que vêm aí. Obrigado por tudo. E claro, né? Volte sempre. Porque eu vou sempre estar esperando vocês aqui, tá bom? Beijo. Tchau.